Ô Vianne, traz uma pra mim aí, geladinha. Pelo amor de Deus, minha cerveja, caraca! Aí, o que você fez, mano? Não acredito que ela fez isso com a cerveja. O copo é só... Pá! Pelo amor de Deus, foi... Uma garrafa toda pra dentro da piscina. Meu Deus do céu, viu? Só ela mesmo, viu? Só a Viviane, só a Viviane mesmo. Olha que me sobrou de uma garrafa. Ai! Meu Deus do céu!